Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos Vamos que vamos, feliz domingo pra todos Aí que Deus abençoe a todos, mais uma vez aqui no sítio Estamos aqui na loja Pé da Serra A lojinha que funciona só Você mesmo compra Você mesmo se despacha, mesmo passa seu troco Temos diversos tipos, variedades de doce, picolé, água, refrigerante, plantas Adubo, substrato Fica aí a dica pra você que quer se autoatender Loja Pé da Serra, valeu!